Olá pessoal, bem vindos a mais um vídeo no meu canal. O meu nome é o quê, o quê, o quê? André Silva. O meu nome é André Silva e o meu canal é o DollsBeamDolls, onde eu mando neste mundo das bonecas, só por um curto espaço de tempo, mas mando neste mundo das bonecas, não é verdade. E hoje, hoje vou falar do quê? Vou abaixar o tom de voz. Não, não é, vou abaixar o tom de voz. Vou falar do quê? Ah, já estou a desagarrar a caixa. Vou falar de uma Barbie. Sim, é uma Barbie. É uma Barbie, não dividido, mas vamos falar de Barbies, para quem vira o título já saiba que vamos falar de Barbie, que eu gosto. Mas hoje vou falar de uma Barbie que saiu já o ano passado, mas que eu nunca tinha encontrado à venda em Portugal e consegui finalmente na Vita. A Vita também é vida para nós consigo. Eu gosto muito da Vita. E sem memórias e passando já à frente, como é que se chama? Como é que é? Tooth Fairy. Aqui está ela. Basicamente é a fada dos dentes. A mítica fada dos dentes que nós todos conhecemos em criança, de cada vez que nos tem um dentinho, tinha um dentinho por baixo, dava uma fada e tinha um dia a seguir, gostava lá um prémio, ou seja, um prémio, não um prémio, mas uma prenda, uma gracinha qualquer e que supostamente, ou é mesmo, era a fada dos dentes que ia lá, tirava ou não, rodava o nosso dentinho e deixava uma prenda. Certo. Certo. Se isso funcionasse também em adulto, eu também fazia. Mas não, hoje em dia não nos cai em adulto. A gente arranca. Arranca. É verdade. Fora de brincadeiras. Eu já andava a procurar dela há algum tempo. Gosto muito do face molde desta menina. Acho que tem alguns aspectos que foram esses mesmo que me fizeram não me procurar tanto, porque eu já tinha encontrado há mais tempo. É verdade. Já ouvi dizer que o cabelo não tem assim a melhor das qualidades, apesar de ter o melhor dos comprimentos. Não tem a melhor das qualidades. E a roupa, não sei, eu acho que ela tentou assim o ar um bocadinho... Será? Vamos ver. Preciso tocar. Preciso mexer. Preciso ver como é que ela é. Por isso, o que é que vou fazer agora? Vou abrir a caixa. Enquanto eu vou abrir a caixa, ou seja, deixem o vosso like, se inscrevam no meu canal e compartilhem o vídeo. Vou fazer o canal crescer. Ele vai aos poucos e poucos. Vamos fazer o canal crescer. E vou abrir a nossa Barbie. Voltei. Voltei com a nossa Barbie. Rapitude Fairy. A nossa fada dos dentes. Já a tem fora da caixa. Sim, alguns dos meus receios, em nível da qualidade, são reais. Vou-vos mostrar a boneca já fora da caixa. Deixa eu ver. Esse meu sapato tem um de frente. Pensava que... Ai, não. Pensava que é um bocado de sida mais. Com material mais. Já. Vamos-vos mostrar a boneca. Aqui está ela. Claro que é assim. O que eu mais adoro nesta boneca é o Faceball. Acho que ela tem uma cara muito bonita. Muito bonita. Muito perfeitinha. Muito simples, a nível de maquilhagem. Mas acho que ela tem uma cara super bonita. Eu, pelo menos, gosto imenso da cara dela. Depois, passando aqui para baixo, temos este vestidinho. O vestido, pessoal. Não sei se conseguem perceber pelo som. Parece daquelas bonecas dos chinês. Parece. Que estou aqui a ver atrás. Tenho aqui esta treda. Que chegou a semana passada. Ainda dentro da caixa. Fiquei muito contente. Que tem um material pronto. Como se fosse o desta saia, desta parte de fora. E não tenho nada a ver. É um material completamente diferente. Anos 90, 2022. Enfim. A roupa é assim. Ela é articulada já agora. Mas não é meio tumulto. É um articulado idêntico à zestra. Mais ou menos. É mais ou menos idêntico à zestra. Nos cordelos. Aqui no pulso. Nos joelhos. E pronto. Ficamos por aqui. Ficamos. Ficamos. Pronto. Depois ela traz na mão esta varinha. A varinha vem presa com elástico. Mas ela também dá para... Tem um aplicozinho para prender na mão. Aproveito aqui uma argolinha para poder prender na mão. Ela não traz mais nada a ser o vestido. Depois tem estas sandálias. Não tem sal. Não tem nada. Só se fosse... São umas sandálias que têm... Uma espécie de umas asas de uma borboleta aqui. Vá. Elas são umas asas. Eu acho que... Bem. Já vos vou dizer o que é que eu acho. Tem a coroa. Tem aqui uma coroazinha emprateado. Tem um cabelo enorme. Como podem ver. De péssima qualidade. É verdade. Este cabelo é assim... Um cabelo duro. É um cabelo... Não sei. Não é de muito boa qualidade este cabelo. Tem um comprimento ótimo. Tem. Mas não é de... De muito boa qualidade. Não é de todo... De muito boa qualidade. O que é que eu acho aqui? É assim... A boneca tem uma ideia muito boa. O... A cara. O cabelo. Agora, por exemplo... Os sapatos. Podiam ter mais algum pormenor. A varinha podia ter mais pormenor. A roupa podia ser muito mais gira do que este... Do que este vestido. Sem plório. É isto que eu acho que faltou aqui muita coisa. O que eu mais gostei... Foi... Das asas. Acho que as asas... Tem várias asas aqui. Isto é tudo preciso. Elas são muito cheias. Mas depois lá está. Não temos um sítio... Certo para poder pôr as asas. Porquê? As asas encaixam só tipo... No vestido. Um sítio qualquer. Do vestido. Elas vêm com esta aplicação aqui. A gente põe no sítio localhas. Pode ser aqui. Por exemplo. E pronto. E ela já está com as asas. Eu estou a dizer isto porque... Eu enquanto estava atrás da caixa. E puse as asas. As asas que dão a coxa. Mas pronto. As asas não ficam fixas em lado nenhum. Só no vestido. E ela fica assim. Estão a ver? As asas eu acho que são muito cheias. Eu acho que é o mais giro da boneca. As asas e o... A cor e o comprimento do cabelo. E a cara. Por mim são... O que está... O top dos tops. O que é que ela traz mais? Traz um saquinho que deve ser para se pôr supostamente dos dentes. Com duas moedas. Assim. De plástico. São duas moedas iguais. E elas têm tanto... O desenho é igual. O desenho é igual. Só ver se eu vos consigo mostrar. Mas acho que vai ser difícil. O desenho tem... Tem aqui... Deixa eu ver se eu vos consigo tirar aqui um pouquinho. É difícil. Mas ela tem aqui uma fada e um dente. Exato. Tem aqui um dente. Estão a ver aqui um dente. E está aqui uma fada sentada. As boas moedas são exatamente iguais. Não há qualquer diferença. Traz o certificado... O certificado Tooth Fairy Barbie Doll. O certificadozinho. E para mim... O grande Blast. Eu adoro quando vejo suportes que nunca tinha antes visto. Eu adoro suportes às todas as marcas unidas em suportes. Depois isso eu sou para o acelerador. Então estão a ver. Este suporte. Ele é movital. Ele dá para pô-la em várias posições. Tem aqui uma coisa muito boa. Para a gente saber. Tem aqui tipo a marca... Do rabiosque dela. Nesta parte. Para a gente saber que isto é para trás. Isto é a parte da frente. E depois dá para pô-la em várias posições. Eu vou-vos mostrar. Eu já tinha estado a tentar pôr. Por isso é que me caíram as asas. Eu acho que realmente o suporte está... As asas caíram outra vez. É isto é que me chateia. Porque acho que podia estar a ver as coisas um pouco mais... Mais... Pensei aqui. Estão a ver? Deixa eu ver se eu vos consigo mostrar assim. Mais ou menos. Estão a ver? Eu consigo pô-la em várias posições. Como se ela estivesse mesmo a voar. Consigo pô-la assim. Consigo pô-la mais para a frente. Estão a ver? Eu acho que isto está muito giro. Acho que este suporte... Como também a posso pôr completamente em pé. Também posso pô-la completamente em pé. Só assim. Também dá para pôr sempre a manhã. Também dá para ir para trás. Não sei fazer o que é. Mas pronto. Ela pode ficar assim. E pronto. Eu acho que desta boneca está tudo... O que é que vocês acham? Acham que vale a pena assim? Ela não é barata. Eu sei que eu comprei... Eu não a comprei pelo preço normal. Comprei na vintage. Mas eu acredito que ela esteja a venda por volta dos... Entre os 70 e 80 até mesmo os 100 euros. Achou? Ela é da Barbie Signature. A caixa diz Barbie. Barbie Signature. Não acho valha o preço. Já vi bonecas extra. Com qualidade de cabelo muito melhor do que esta menina. Muito melhor. Mas pronto. Mais uma para a coleção. Espero que tenham gostado. E espero-vos no próximo vídeo. Ou no meu Instagram. Estou sempre a atualizar. Por isso. Tchau. 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 Tchau.